Usar dois monitores pra trabalhar, pra estudar ou jogar é um daqueles upgrades que quem faz dificilmente volta atrás O problema, claro, é que nem sempre você tem um orçamento pra isso Ou talvez você até não tenha muito espaço aí no seu setup pra encaixar um monitor extra Tem essa condição também E se eu te dissesse que basicamente qualquer dispositivo com uma tela e acesso à mesma rede Pode ser uma segunda tela que você precisava Você pode usar um laptop que você tenha, um tablet antigo ou até mesmo o seu smartphone como uma segunda tela do seu computador Como? Você me pergunta E eu te digo, depois de te contar sobre o nosso apoiador, Hostinger A Hostinger é uma empresa de hospedagem onde você pode colocar o seu site pessoal ou o site da sua empresa no ar com um ótimo custo-benefício Eles têm soluções completas pro tamanho do seu projeto Você pode hospedar sites simples e pequenos, como o seu portfólio Ou pode usar pra projetos maiores, como um portal, como a gente fez lá no diolinux.com.br Você pode criar e-mails profissionais, você tem VPS, tem criador de site E tudo isso com suporte 24 horas, com a garantia de que você vai ter o seu dinheiro de volta em 30 dias Caso você se arrependa da sua compra Acesse aí hostinger.com.br barra diolinux E use o cupom diolinux pra conseguir um desconto extra pra construir o seu novo projeto Links na descrição Olha só como funciona Você abre o aplicativo em um computador E agora em outro dispositivo que esteja na mesma rede Basta acessar via browser o endereço do que o app te mostra Ou ler o que o R-Code, que é mais fácil em smartphones ou tablets A conexão vai ser reconhecida E você pode compartilhar a tela do seu computador em um outro dispositivo Praticamente sem latência Essa tecnologia aqui de streaming via Wi-Fi não é algo necessariamente novo A galera que já tem um computador da Apple e talvez um iPad Pode ser que tenha visto o chamado Apple Sidecar Um recurso aí do ecossistema da Apple que muitos gostam Que permite fazer exatamente isso Com o Sidecar você consegue usar o seu iPad como se fosse uma tela secundária Para o seu Mac duplicando ou estendendo a tela via Wi-Fi Como se você tivesse conectado a um segundo monitor Pode ser bem prático O Descreen faz exatamente isso também Com a diferença de que ele não é atrelado a algum sistema operacional Ou alguma coisa desse tipo Ele permite que você faça isso no Windows, no Linux, no Mac também Além de permitir que qualquer dispositivo que tenha basicamente uma tela e acesso a uma rede Com o navegador de internet possa servir como uma segunda tela Ele é um projeto open source e gratuito E pode funcionar de formas diferentes que são basicamente três Ao fazer a conexão com o dispositivo Você pode escolher o que você quer compartilhar Você pode escolher espelhar a sua tela Que foi o que eu fiz aqui com esses computadores, por exemplo E nesse caso a imagem dos dispositivos vai ser exatamente a mesma Você pode escolher compartilhar a tela de algum app em específico Que pode ser bem útil em vários casos Ou você pode utilizar de forma estendida Como você faria com um monitor tradicional basicamente Só que para poder utilizar o modo estendido em particular A gente tem que fazer o nosso PC pensar Que tem algum dispositivo conectado na saída de vídeo dele Existem alguns plugs dummies que você pode comprar para sair da HDMI Que vão fazer o seu PC pensar que tem um monitor conectado nele Sem isso você não vai conseguir usar essa finalidade De estender a tela utilizando um dispositivo à parte Em tese, e você pode testar aí na sua casa Conectar um cabo qualquer na saída HDMI de um laptop Já deve ser o suficiente para enganar o seu computador Com isso conectado, na hora de fazer a configuração Você vai ver que é possível tratar o seu celular, nesse caso Como uma segunda tela, ao invés de ser algo espelhado Depois no próprio computador, na seção de monitores Deve aparecer um monitor secundário no qual você consegue ajustar alguns detalhes Como a resolução, que inclusive eu não consegui fazer funcionar acima de 720p O que é uma pena, mas que talvez seja uma alternativa mais leve Para fazer esse tipo de streaming via rede No client do The Screen, você também tem algumas opções Como a possibilidade de pausar a transmissão Alterar a qualidade, inverter a tela E claro, uma opção muito importante Colocar o browser em tela cheia Isso vai fazer com que a experiência seja melhor E vai dar aquela impressão de que realmente é uma tela como qualquer outra Como não tem um limite de dispositivos Dá para conectar quantos você quiser ao mesmo tempo, teoricamente Alguns problemas podem aparecer se a sua rede não for muito estável Ou se tiver muito tráfego rolando nela É mais sensível em Wi-Fi, sem dúvida E também dá para perceber que em hardware antigos e fracos Como o de um tablet que eu testei aqui A potência limitada dele vai fazer com que a decodificação do vídeo Fique um pouco mais limpa e lagada do que o usual Mas mesmo assim, acho que poderia servir para colocar algum tipo de documento Mais estático ou um site que você precisasse fazer uma leitura Por exemplo, precisasse de uma tela auxiliar O Descreen pode ser útil em várias circunstâncias diferentes Você pode ser um streamer, de repente, que quer ler o chat Ao mesmo tempo que você joga ou faz a sua live Você pode ser um programador que quer deixar a sua ideia de um lado E o Stack Overflow do outro, né? Você pode ser um editor de vídeo Que quer deixar a sua timeline numa tela E consultar o roteiro em outra Ou as suas anotações, ou os b-rows em outra tela, enfim Pode ser útil para educadores também Você pode espelhar a sua tela para que os alunos acompanhem numa TV Que não teria esse suporte Ou você usa algum outro tipo de dispositivo, enfim Vai da sua criatividade No fim, acho que usar o seu laptop antigo e fraquinho Com uma segunda tela não chega a ser uma má ideia Quer dizer, é uma das várias coisas que você pode fazer com o hardware antigo Se você está querendo salvar um computadorzinho aí Que você tem meio jogado de lado, sabe? Dá uma conferida nesse vídeo que está aqui ao lado Nele a gente te mostrou como utilizar Linux para dar vida nova A um computador que já viveu algumas primaveras Fiquem bem e a gente se vê na próxima Falou!